Olá, boa noite. Mais uma vez os Estados do Sul realizaram um plebiscito informal sobre a independência do Brasil. O panorama de hoje discute a relevância e a pertinência da proposta nos dias atuais. Passados mais de 180 anos da Revolução Farroupilha, qual o sentimento que ainda move os separatistas gaúchos? Como o episódio entre os governos da Espanha e da Catalunha influencia a mobilização local? O que dizem economistas e historiadores sobre a possibilidade concreta de criação de um novo país? Veja também, jogadores do Grêmio visitam crianças internadas em Hospital de Porto Alegre. E um balanço da Jornada Nacional de Literatura em Passo Fundo. Você sabia que neste final de semana aconteceu um plebiscito informal para saber a opinião dos habitantes dos Estados do Sul sobre a separação do Brasil? Apesar da baixa participação, o resultado foi contundente. 95% dos participantes foram favoráveis à separação. Mas embora exista um certo senso comum sobre a capacidade econômica da região, na ponta do lápis, criar um novo país formado por Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná pode não ser um bom negócio. A votação foi polêmica. O resultado pode ser ainda mais. No sábado, o Movimento Sul é o Meu País realizou uma consulta popular informal nos três estados da região sul do Brasil. O objetivo é saber se a população concorda com um novo país formado por Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Em 25 anos, esta é a segunda consulta física realizada pelo movimento. Mas para este economista, a subtração de três estados brasileiros pode gerar um resultado amargo nas contas públicas. Segundo ele, a emancipação da região sul custaria caro para os contribuintes da nova nação. Esse dinheiro que a gente está deixando de receber, porque na realidade a gente manda para outros estados e não recebemos de volta, é um dinheiro que é subtraído, para criar uma instituição de governo federal, das funções que hoje estão sendo bem executadas em nível federal, eu não tenho dúvidas que sairia 20 vezes mais caro do que deixar as coisas como estão. Na realidade, o que se deve fazer é se criar um sistema tributário mais adequado, para que se possa adequar de uma forma mais própria essas transferências que são remetidas e praticamente estão inviabilizando os estados no que diz respeito às suas finanças públicas. Só que os estragos nas finanças não seriam absorvidos apenas pelos três estados. O que restaria do então Brasil também passaria por maus bocados. Hoje nós temos todo um acervo econômico que é repartido nas suas receitas, no seu sistema tributário, entre 26 estados e mais o Distrito Federal. No momento da separação, nós teríamos uma divisão não por 26 e mais o Distrito Federal, mas por 23 estados. Certamente sairá em mais caro tanto para os restantes dos estados, como principalmente para os três estados do sul. A votação do fim de semana contou com mais de 900 urnas espalhadas pelos estados. O resultado deve ser divulgado amanhã. E você de casa, como é que vê a possível separação dos estados do sul do resto do Brasil? Mande a sua opinião para a gente através das nossas redes sociais. Os nossos contatos estão aí na sua tela. E aqui no estúdio, para conversarmos sobre esse assunto, eu recebo agora André Azevedo, que é professor de Economia da Unisinos, José Tamanqueves, que é historiador, professor de História, e Douglas Aimoré, que é coordenador do movimento O Sul é o Meu País, em Porto Alegre e na região metropolitana. Boa noite, sejam bem-vindos ao Panorama. Boa noite. Bom, vamos voltar na história, então, começar com a questão histórica. Eu pergunto, então, para o professor José. Qual a relação que tem esse movimento, se ainda é a mesma motivação da Revolução Farroupilha? E se dá para a gente fazer mesmo uma relação com o que aconteceu agora na Cataluña, né? Olha, em grande parte não tem relação, porque a Revolução Farroupilha é uma revolução de estanceiros, né? No sul do nosso estado, por exemplo, não tem relação nem com o Paraná. Eu tenho uma ideia, quando aconteceu a Revolução Farroupilha, o Guerra dos Farrapos, que eu prefiro chamar assim, é uma guerra civil, o Paraná nem existia, o Paraná participa em São Paulo, mas tem que conceptualizar historicamente. Então, há uma dificuldade em comparar. O que nós podemos falar, e aí a comparação é viável, é peritente, é o seguinte, há um sentimento. Isso é verdadeiro, há um sentimento de pertencimento, de uma ideia que nós somos diferentes e por termos o sul, essa grandiosidade econômica que realmente é, em relação a outras regiões do país, nós somos a segunda região mais rica do país, perdemos para o sudeste, evidentemente, que seria possível se criar. Então, há um sentimento. E o principal sentimento é aquele assim, nós produzimos para o Brasil e recebemos muito pouco em troca. Qual é a relação entre o nosso movimento aqui e os movimentos na Europa em geral? Olha, há um sentimento brotando no mundo nos últimos três, quatro anos, me parece bastante perigoso, onde a emoção está acima da razão. Isso não é uma questão nossa, é uma questão do mundo ocidental. Você tem que ter muito cuidado, isso é muito perigoso. A gente mexe com coisas, mexe com pessoas, mexe com sentimentos que, na verdade, a gente sabe onde vai chegar. A Cataluña, desde o século XV, quer se separar, mas não consegue, é pé empanhol. Na verdade, é uma coisa interessante explicar. A Espanha é formada por quatro países, na Espanha se fala quatro línguas diferentes. A Espanha, se pegar a bandeira da Espanha, já aparecem as diferenças dele, né? Sim. E lá me parece até mais legítimo, são outra língua, outra cultura. Que a gente não tem aqui, né? Só que eles têm relações, relações econômicas são muito difíceis de se fazer. Então, não faz isso de uma hora para a outra, tá? E veja você, não é só na Cataluña, pega o mesmo movimento que tem na Escócia, que tem na Bélgica. No Brasil, nós temos a Bahia, sabe? A Bahia, Pernambuco também tem um movimento separado, separado, separado. Aconteceu algo sim, eles eram miliantes nos anos 90, no Rio Grande do Sul. Aconteceu também, exatamente igual. Eu acho que é um momento a gênero. O que nós temos que discutir mesmo, do meu ponto de vista, é discutir a federação. Douglas. É outra questão. Conta para a gente, então, tu quer do movimento, qual é a motivação dessa separação? É social? É econômica mesmo? Como é que, o que que leva esse movimento a querer se separar do resto do país? O sentimento independentista, ele tem alguns fatores que motivam, que eu percebo nos nossos ativistas. Um deles são fatores econômicos, representatividade política, a questão cultural também, ela entra. Mas, eu vejo que, o que de fato, se a gente for buscar, é falta autonomia da nossa gestão, de tudo que envolve a região, a região sul, ou então os povos nessa região. No Brasil, o Brasil é um país muito grande e ele acaba sendo um país do futuro já há mais de 500 anos e a gente acaba vendo na prática que os estados, cada vez mais pobres, com problemas financeiros e falta de administração. Então, acho que esse é o maior problema e que a gente encontra nos nossos ativistas, nas pessoas que gostam dessa ideia, debatem, existe um despertar de consciência dessas pessoas, não só aquilo que os nossos representantes colocam na mídia, mas coisas que a gente acaba tratando. Sim. Professor André, economicamente, é possível a gente separar esses três estados e fazer um país? Bom, tudo é possível, desde que haja vontade política para isso. Mas, eu entendo, os motivos são bastante claros e oportunos. Como já foi bem dito, a relação fiscal que existe entre os estados brasileiros mais ricos e a União é extremamente desvantajosa para esses estados. Eu peguei hoje à tarde dados de 2016, portanto os mais recentes do ano passado, a União arrecadou aqui no estado do Rio Grande do Sul praticamente quatro vezes mais do que ela trouxe para nós na forma de transferências constitucionais. Então, ela arrecadou em torno de 63 bilhões de reais e mandaram de volta apenas 16. Então, quase 45, pouco mais de 45 bilhões de reais só no ano de 2016, que houve uma espécie de sangria para a União. Então, é compreensível essa indignação. Bom, mas a gente tem que relevar, por exemplo, em São Paulo essa relação é pior ainda. A relação é a 10 por 1. Ainda mais desigual. Os outros estados da região sul também sofrem mais ou menos como o Rio Grande do Sul. Então, dado o que nós estamos vendo do mundo político, esses escândalos de corrupção no país, embora necessariamente os nossos políticos não sejam melhores que os demais, isso gera esse caldo bastante forte, esse desejo, eu diria até, para a nossa independência. Mas, se nós formos botar na ponta do papel uma série de custos que estão relacionados com esse processo de independência do Rio Grande do Sul, que no médio e longo prazo, nós acabaremos perdendo. Tem questões relativas à demografia, a nossa população aqui é mais velha que a média brasileira. Então, significa que nós temos menos gente apta para trabalhar e, portanto, para gerar riqueza e crescimento econômico. E, ao mesmo tempo, como são mais velhos, estamos envelhecendo mais rapidamente, nós temos gastos previdenciários maiores do que a média do Brasil. Tem uma questão muito importante que é a relação comercial. Eu faço pesquisa, especialmente na área de economia internacional, nós temos o que se chama de efeito fronteira. Há vários estudos que mostram, o mesmo país que fala a mesma língua, tem uma cultura muito similar, eles tendem a comercializar muito menos entre si do que estados do mesmo país. Isso acontece no nafta, por exemplo, entre Canadá e Estados Unidos e uma série de países europeus também. Então, nós perderíamos uma relação muito importante, perderíamos, nós não perderíamos, mas essa relação ficaria muito mais difícil para exportar, por exemplo, para São Paulo, que é o nosso principal mercado. Nós exportamos mais para São Paulo do que para a China e um perfil completamente diferente de produtos. Nós exportamos para a China, basicamente, produtos primários, enquanto nós exportamos para São Paulo, produtos mais intensivos em tecnologia. Então, é claro que o Brasil, com uma suposta independência do Rio Grande do Sul, não ficaria contente e colocaria tarifas altas para as nossas exportações. Nós seríamos punidos, de certa forma, o que está discutindo agora na União Europeia em função do Brexit. Sim. A União Europeia certamente vai impor algumas sanções ao Reino Unido, justamente para evitar que novos países saiam da União Europeia. E a própria Cataluña, né? Tem algumas empresas que já estão se posicionando, caso aconteça, que saiam, né? Douglas, como é que tu vê essa questão econômica, assim? Quer dizer, o movimento pensou também nessa questão e está pronto, né? Caso a coisa vá adiante de realmente arcar com esses prejuízos, digamos assim? Sim, o movimento, o Sul Meu País, ele trabalha a ideia da independência. E isso que o movimento, ele é, através de pesquisas. Nesses 25 anos de existência do movimento, ele sempre trabalhou através de pesquisas diretamente com a população. E isso nos traz resultados que a população é insatisfeita e gostaria e pensa numa independência. Em 2016, foi feito um divisor de águas. O movimento resolveu fazer uma pesquisa de opinião robusta nos três estados do sul, com os seus voluntários, pesquisando. Você quer que Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul forme um país independente? E 616 mil pessoas participaram disso, de forma voluntária. E nós tivemos uma porcentagem de 95%. Esse ano, nós fizemos a mesma coisa, mais organizado, com 200 municípios a mais de representação. E nós tivemos, ao invés de 95%, a gente já está batendo 96%. Falta a finalização do resultado final. E isso, a gente trouxe um projeto de lei de iniciativa popular, uma PLIP, que foi uma... O movimento sempre trabalhou dentro da lei e através de pesquisas. Sim, mesmo nós não tão... A gente não acredita tanto em algumas leis, mas a gente trabalha dentro da lei, dentro da ética, dentro da transparência. E foi uma coisa surpreendente. Nós estamos muito satisfeitos com os resultados. Nós, com certeza, vamos baixar o número de pessoas que foram pesquisadas, mas, em um só dia, nós realizamos a maior assinatura, a maior número de assinaturas feitas em um dia. Nós conseguimos, aí, estar em torno de 350 mil assinaturas de apoiamento, onde as pessoas foram às urnas e, por livre e espontânea vontade, o cidadão do Sul colocou nome completo legível, nome da mãe, data de nascimento, título eleitoral e assinaram. Isso, para nós, demonstrou uma intenção da população sobre a independência. Sobre os dados econômicos, a região sul tem um potencial incrível. Claro que, como o professor falou, tem a questão do sudeste, também tem um PIB elevado. A região sul é a segunda maior. Mas o potencial e fronteiras, eu tenho certeza que, com relações comerciais, isso que for colocado, a gente consegue ter uma autonomia e, claro, ser eficaz em todas as áreas. O que nós, a gente não pode fazer, é fazer um comparativo hoje, assim. É muito difícil ter esses dados, por mais que tenha, bate aqui e ali e tal, é muito difícil. Mas o potencial que a região sul tem, é óbvio que, com uma boa gestão, é possível de ter uma nação próspera e independente. Professor José. Eu queria só colaborar com o seguinte. A minha grande questão, eu acho que esse movimento colabora com a discussão. Eu acho que tem que fazer discussão. E nós, gaúchos, temos uma coisa muito bacana, que até impressiona que não é daqui, quando eu venho ao Rio Grande do Sul, e nos assiste aqui. Eu tenho um colega meu que, quando foi ao João Chubão, foi impressionado. Foi impressionado, foi cantando. E eu cantei também. E ele, pô, vocês cantam o hino? Eu nem sei, eu acho que o meu estado não tem hino. Eu falei, não, é que nós temos um sentimento de pertencimento. Nós temos. Nós somos mais barristas e isso é muito bom, isso não é ruim. Isso não é ruim, isso não é bom, isso é bom. E tu pode pegar esse sentimento e tentar fazer uma transformação, que não necessariamente uma independência, uma secessão. Tu pode fazer, me parece que a discussão tem de ser essa, é uma discussão da federação. A federação é que está equivocada, a federação é que está errada. E aí eu cobro muito da nossa força política. Nós, durante muito tempo, nos orgulhamos dos grandes políticos que nós tínhamos. E realmente tínhamos passado, nós não temos mais. Nós acabamos descobrindo, nos últimos cinco, seis anos, que os nossos representantes são iguais a qualquer outro. E quando você cria essa ideia, não, o problema do Rio Grande do Sul é a União que está escondendo que o nosso problema foi a nossa magestão que mesmo falou. É a nossa, a palavra é muito forte, mas tem de se usar, foi a incompetência de governo nos últimos 30 anos, que deveriam ter feito mudanças que não fizeram. E aí o que acontece? Nós estamos pagando agora e pagando caro e vamos pagar muito caro ainda, porque algumas decisões que não foram tomadas levou à situação econômica que nós estamos agora, que é irreversível. Tu não muda essa situação, tanto que nós hoje, Rio Grande do Sul, somos obrigados a buscar a solução onde? Em Brasília. Justamente, né? Se não vier o dinheiro de lá, para essa negociação que está sendo feita, da forma como está sendo feita, tu poderá discutir. Mas se não vier o dinheiro de lá, e não pararmos de pagar nossa dívida que foi feita há 10, 15, 30 anos atrás, certamente teremos maiores problemas no ano que vem. Então, quer dizer, é meio complicado, né? Por um lado, tu quer se separar, mas sem exceção, mas por outro lado, tu é completamente dependente. Nós não temos recursos hoje, estou falando hoje. Talvez no futuro, daqui a 30, 40 anos, mas hoje, significa que tu faz com 5, 6 anos, tu não tem como manter o Estado. E a tendência, pelo que tu falaste, mas por a verdade, é, primeiro, o número de pessoas aposentadas vai crescer muito mais. Como é que vai se tentar tudo isso? Vocês continuam com a gente, então, porque no próximo bloco a gente vai continuar falando sobre o movimento, que quer a separação dos Estados do Sul do restante do país, e vamos seguir repercutindo o resultado do plebiscito do último final de semana. E falando em Brasília, vamos agora falar sobre a reforma política, a decisão do STF, temas que têm movimentado a capital federal. E é sobre eles que Vera Capias comenta hoje, direto de Brasília. Diz o provérbio que jabuti não sobe em árvore. Se está lá, foi enchente ou foi mão de gente? O deputado Áureo Lídio, do Partido Solidariedade, colocou um verdadeiro jabuti na malfadada reforma política, aprovada semana passada. Incluída na calada da noite, a emenda defende a remoção de conteúdos da internet sem autorização judicial, após denúncia de discurso de ódio, disseminação de informações falsas ou ofensa em desfavor de partido, coligação e candidato. Os políticos que no ano que vem vão receber do contribuinte R$ 1,8 bilhão para campanhas eleitorais ainda querem impedir críticas às suas candidaturas nas redes sociais. Isso é como jabuticaba, só tem no Brasil. Mas as associações de imprensa ligadas à internet reclamaram que a emenda poderia levar à censura e cobraram do presidente Temer o veto à medida. Do alto dos seus 97% de desaprovação, Temer anunciou que vai tirar o jabuti da árvore sem derrubar as jabuticabas. Vai vetar o artigo que poderia levar à censura e garantir o financiamento das campanhas. É claro. E na próxima quarta-feira, o STF vai decidir se compete ou não à Suprema Corte a adoção de medidas cautelares contra parlamentares apanhados em pecado. Como é o caso do senador Aécio Neves, afastado por decisão da primeira turma do STF. O Supremo se encontra dividido sobre o tema e a decisão dos ministros deve selar o destino do Tucano. Pode ser uma decisão técnica baseada na letra fria da lei ou política, para manter as boas relações com o Senado. E o Senado já deu sinais de que se o plenário do Supremo não recuar do afastamento do parlamentar, vai descumprir o que for determinado pela Corte. Entre jabutis e jabuticabas, o contribuinte vai vendo o ano passar. De um lado, impunidade. Do outro, impostos a pagar. De Brasília, Vera Carpes. E os trabalhadores dos Correios, que estavam em greve, voltaram a trabalhar nessa segunda-feira na região metropolitana da capital. Confira um resumo de notícias do dia. Para encerrar a paralisação que começou no dia 21 de setembro, os trabalhadores dos Correios aceitaram a proposta de reajuste salarial de 2,07%, retroativo a agosto deste ano. Eles vão compensar 64 horas, mas o governo federal descontará os demais dias de greve. Os municipários da capital, em greve desde a quinta-feira passada, se concentraram hoje na frente da Câmara de Vereadores. A categoria protesta contra o parcelamento de salários e quer a retirada de projetos do Executivo que reduzem benefícios. A Prefeitura de Porto Alegre considera que o sistema de gratificações para os servidores é inviável financeiramente. A Receita Federal abriu consulta ao quinto lote de restituição do imposto de renda. Estão contemplados mais de 2,3 milhões de contribuintes. O valor liberado é de 2,8 bilhões de reais e o dinheiro estará disponível para saque no dia 16 de outubro. Depois do intervalo, saiba mais sobre a origem dos movimentos separatistas. E ainda hoje, veja um balanço da Jornada Nacional de Literatura de Passo Fundo. Nós já voltamos. Voltamos a falar sobre o plebiscito sobre a separação dos estados do sul do Brasil. Quem estuda o tema alerta que a realidade após a região sul virar outro país seria bem mais complicada do que parece. A participação no plebiscito do final de semana reflete nas ruas. Mas se é difícil encontrar quem tenha participado, não é achar pessoas dispostas a se posicionar sobre a separação dos estados do sul do restante do Brasil. Eu acho necessário ser feita essa separação. Por quê? Porque eu acho melhor para o Rio Grande do Sul. A gente vive uma vida totalmente diferente dos outros estados. Não adianta. Eu acho que a gente vendo hoje a economia como um todo, a região sul é muito forte. A gente pode citar o polo naval de Rio Grande que voltou a crescer. Acho que, não tenho certeza, acho que Caxias é o segundo ou primeiro polo industrial. Entendeu? Se for ver como um todo, eu acredito que a gente pode ser autossustentável sim, se separando do Brasil. E se não tem dinheiro para sustentar, um país vai ter dinheiro para sustentar dois. Na história brasileira, o período imperial, principalmente até a maioridade de Dom Pedro II, foi marcado por uma série de movimentos separatistas. A própria Revolução Farroupilha pretendia a independência do Rio Grande do Sul, assim como revoltas em Pernambuco, Pará, Bahia, Maranhão. Para o secretário-geral do Instituto Brasileiro de Estudos Monárquicos, a união do território foi um legado do regime. Uma nacionalidade que conseguiu tomar para si mais da metade de um continente, como é o caso do Brasil em relação à América do Sul, isso por si só, que não tenha mais nada, já é uma herança digna de ser mantida, digna de ser preservada e de ser louvada. A discussão do plebiscito O Sul é meu país não teve proporções a exemplo de outros movimentos que acontecem no mundo. Atualmente na Espanha, a população da Catalunha discute a separação da comunidade autônoma. Outros movimentos acontecem no País Basco e na Bélgica. Para este antropólogo e cientista social da Universidade La Salle, Os movimentos separatistas de força nascem do que chama um pensamento mágico. No sentido de que se a gente conseguir nos livrar de um peso maior, de um inimigo imaginado, de um Estado que nos oprime, todos os nossos problemas vão desaparecer. Seria necessário imaginar um Estado pós-Estado. Então se a gente pensar aqui no Brasil, no Sul, o que aconteceria a partir do momento em que o Grande do Sul, Paraná e Centro-Carentes se dividissem? Nós precisaríamos de uma nova Constituição, nós precisaríamos de organização territorial, nós precisaríamos pensar como ficariam os fluxos demográficos, porque existiriam pessoas que poderiam querer partir, outras que poderiam querer vir. Nós teremos que pensar a proteção do território, então quem é que vai bancar o Exército. Aqui no estúdio eu sigo conversando com o André Azevedo, professor de Economia da Unicinos, José Tamanqueves, que é historiador e professor de História, e Douglas Aimoré, coordenador do movimento O Sul é o Meu País. Bom, Douglas, eu te pergunto então, se essa participação aí, que não foi tão grande, mas a porcentagem foi bastante expressiva, se isso realmente mostra a vontade do Gaúcho, se vocês têm resultados ou pesquisas de como acontece nos outros dois Estados, porque o Gaúcho é bem bairrista, isso acontece também com Paraná e Santa Catarina? Exatamente. Quando eu falei os dados, eu falei dos três Estados do Sul, contabilizando já cada um, cada Estado. O que realmente o pessoal comenta mesmo é Brasília. Tudo que a gente coloca é Brasília, tudo que é arrecadado. A gente fala, eu nem gosto da palavra dinheiro público, o dinheiro é teu, é meu, é do cidadão. Tudo que é arrecadado nessa rua deveria ficar o mais próximo daquilo que ele precisa para as necessidades básicas. O movimento tem um projeto, que é um projeto, o movimento trabalha a ideia de independência e tem projetos como um parlamentarismo municipalista. Ao invés, para a inversão desse bolo tributário, essa má distribuição tributária, ao invés de enviarmos para a União, por que não concentrarmos 75%, 80% no município e aí sim uma pequena porcentagem para uma União que colheria forças armadas, moedas, por que não? E um gestor, um gestor público. Então, existem essas colocações que as pessoas vão conversando conosco. O movimento nos três estados do Sul, esse ano no Paraná, ele teve uma... foi 30% a mais de pessoas participando nas suas cidades. Santa Catarina é muito bem representada. No Rio Grande do Sul, como eu falei, 200 municípios a mais com representação e aumentou a porcentagem de sim. Com isso, com os projetos de lei que a gente tem, de lei de licitão popular, nós praticamente... o projeto de lei de licitão popular precisa de 1% de assinaturas, de apoiamentos. Nesse único dia, nós alcançamos 350 mil assinaturas e a gente quer alcançar 1 milhão de assinaturas para nós levarmos para as assembleias legislativas. e lá, o que algum representante da população aprecia a ideia e defenda ela junto aí nas assembleias. É que se faça um plebiscito formal, então, né? Exatamente. Por quê? O movimento, ele trabalha em cima de pesquisas. Fazendo essa contribuição, a gente leva a voz pública do cidadão, a gente consegue defender essas pessoas que pensam e sonham com a independência da região Sul. Então, a gente, além dessas pesquisas, a gente resolveu fazer esse outro pontapé. O que é? Um projeto de lei de licitão popular de um plebiscito consultivo. E não é nada inconstitucional, bem pelo contrário. Estamos trabalhando dentro da lei que nós temos, né? É o que a gente tem mesmo. Professor André, a gente falou ali de possíveis perdas, né? Com esse projeto. E quanto também esses custos inerentes a um novo país, com forças armadas, com embaixadas, com uma nova moeda. E quanto a essa parte aí, como é que estaríamos economicamente hoje? Sem dúvida. Também havia mencionado, né? Pelo envelhecimento maior da nossa população, os custos previdenciários são muito maiores aqui no Estado. Em comparação ao Norte e Nordeste, por exemplo. Mas eu diria que isso é óbvio, né? Se você olhar daqui a 20 ou 30 anos, o Rio Grande do Sul vai... A relação, o custo vai ser muito maior que o benefício que, porventura, ele possa ter nos primeiros anos da independência. O que eu acho que essa discussão é muito interessante, é válida, é para tentar rediscutir esse pacto nacional que existe e se tornou desigual ao longo do tempo. Por exemplo, se nós pegarmos uma transferência importante, que é o Fundo de Participação de Estados, os percentuais foram estabelecidos lá na Constituição de 88. Portanto, praticamente 30 anos atrás. E qual foi o critério principal? O nível de renda per capita dos Estados. Então, os Estados mais pobres, até por uma questão de justiça, tinham uma fatia maior desse fundo, que é formado por uma parcela do Imposto de Renda e do IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados. Só que esse percentual não mudou nos últimos 30 anos. E, por exemplo, a Bahia, que é o Estado que mais recebe, tem o maior percentual desse fundo, continua com o mesmo percentual e o Rio Grande do Sul continua com 2,35, que é um dos mais baixos de todos. Só que nesses 30 anos, a Bahia cresceu muito mais do que o Rio Grande do Sul. Então, esses percentuais deveriam ter sido realinhados. E o problema, e é outro ponto importante a ser mencionado, é que, dada essa distribuição dessas transferências, o que acontece? Os Estados do Norte e Nordeste, por receberem esses recursos federais, eles dependem menos dos impostos estaduais, do ICMS especialmente. Com isso, eles têm condições de fazer o que se convencionou a chamar de a guerra fiscal. Ou seja, eles reduzem o ICMS para atrair empresas de outros estados, especialmente da região sul e sudeste, em detrimento, obviamente, em seu benefício, em detrimento de outros. A própria Ford, que foi para lá, obviamente, teve uma questão política envolvida, uma má vontade política na época do governador, mas também, só foi para lá porque o Estado reduziu, deu mais benefícios fiscais do que o Estado do Rio Grande do Sul estava disposto inicialmente a dar. Então, você cria um segundo problema, você acaba criando um desvio de investimento privado das regiões sul e sudeste para as regiões norte e nordeste. Mas, de novo, na minha opinião, isso não faz sentido, a separação, nós temos aqui que rediscutir esse pacto e readequar-lo à nova realidade econômica, os estados do norte e nordeste crescendo mais do que os estados do sul e sudeste, isso deveria ser rediscutido. E eu acho que um ponto final, pelo menos da minha percepção, é que esse movimento também pega carona nesse aspecto global, onde você tem o Brexit, por exemplo, o Reino Unido saindo da União Europeia, você tem nos Estados Unidos um novo presidente querendo acabar com o NAFTA, indo na contramão do que nós vimos nos últimos 70 anos, desde o final da Segunda Guerra Mundial, o que é uma maior integração entre os países. Quer dizer, o que é globalização? É justamente essa maior integração econômica, comercial, essa maior troca de ideias que existe hoje do que existia algumas décadas atrás. Nós não podemos perder isso, isso teve alguns problemas, obviamente, mas gerou muito mais benefícios do que perdas para a população. Professor José. Eu vou colaborar com a questão de questão. Eu concordo, verdadeiramente, com o colega disse aqui, o André, e, assim, toda a questão é discussão do Pacto Federativo. Não é a secessão que vai gerar os nossos problemas. Os nossos problemas são nossos. Nós criamos os nossos problemas. Quanto à questão tributária, tu fala de tudo. Realmente, a Bahia é um Estado que, nos últimos 20 anos, cresceu muito mais do Rio Grande do Sul. Os investimentos foram violentos, não só do governo federal, como o privado. O polo petroquímico deles é muito maior que o nosso já, e vem de posterior, de Camaçari, é bem maior que o nosso. Então, o que tu consegue começar a perceber? Que nós ficamos para trás muito por, a palavra é forte, por incompetência nossa mesmo. Nós achávamos que éramos uma coisa que nós não somos. Nós não passamos demais no Estado brasileiro, e com uma série de problemas, mas com uma vantagem, que eu volto a salientar. Esse espírito de pertencimento, isso pode nos ajudar, nos dar força. O senhor acha que isso, historicamente falando, inclusive, seria suficiente, né? A gente vê que alguns países que são independentes... Eu não concordo com a secessão por um motivo simples. A tendência no mundo, e tu disseste bem, após a União Mundial, os europeus tocaram que ser pequeno é coisa mais frágil possível. Eu tenho de me unir. A França sozinha não sobrevive. A Alemanha sozinha não sobrevive. Por isso a luta da Alemanha pela manutenção da União Europeia. É o contrário. A seda da Inglaterra vai acirrar a união entre eles. Hoje sobrevivem no planeta os grandes nações, os grandes países, que têm grande quantidade de indústrias, população, mão de obra, mercado consumidor, e, o mais importante, recursos naturais. O Brasil pode se tornar, e é um desses grandes países, por ser grande. Os países que estão mais emergindo no mundo são a China, a Índia, que está vindo com tudo aí. Um que é um pouco menor, bem pequeno, uma população gigantesca, que é a Indonésia. Veja você, não é um país pequenininho. A Holanda sozinha, com certeza, teria muitos problemas. Eles precisam dos outros, entendeu? Então, a ideia não é separar, a ideia é unir. O que você tem de discutir é a federação. Discutir a rentabilidade que o Estado tem, a porcentagem, que aí sim, concordo plenamente, que deve ter aqui dos impostos arrecadados. Porque, realmente, grande parte do que nós arrecadamos vai para fora da ideia de um pacto. Nós devemos ajudar o resto do país. Mas é que está a questão. Essa discussão toda esconde uma mazela, para mim, que me preocupa muito. Fica centrado na discussão da secessão, e tu não discute os teus próprios problemas. A origem dos nossos problemas não tem relação nenhuma. E o fato de nos separarmos ou não vai mudar nada. Isso não muda nada. Nós somos um Estado que criamos uma crise muito grande, que poucas pessoas discutem, diga-se passagem, por aí, a origem dela, e, infelizmente, ela tende a crescer. Ok. Bom, então, professor André, professor José Douglas, agradeço a presença de vocês aqui no Panorama, discutindo essa questão. Vamos continuar acompanhando os desdobres. Muito obrigada. Obrigada. Primeiro dia de greve da Polícia Civil teve acampamento e atendimento restrito. Coleta seletiva de lixo volta a funcionar na capital e Correios tem inscrições abertas para concurso. Confira em mais um resumo de notícias do dia. Desde o começo dessa segunda-feira, os policiais civis estão com suas atividades paralisadas até que os salários sejam pagos integralmente pelo governo do Estado. Apenas os casos mais graves estão sendo atendidos, garantindo um efetivo de 30% em cada órgão da instituição. A determinação do sindicato é para que não circulem viaturas e não sejam cumpridos mandados de busca e apreensão, de prisão, entrega de intimações, entre outras atividades. Em nota, a Polícia Civil reconhece o direito de manifestação dos agentes, mas ressalva a importância de observar a lei. Afirma ainda que vai acompanhar as atividades durante a greve para evitar prejuízos aos cidadãos. A coleta seletiva de lixo foi retomada nesta segunda-feira em Porto Alegre. Durante cinco dias, quase um milhão e meio de pessoas ficaram sem o atendimento. A cooperativa que faz o recolhimento havia suspendido o serviço por atraso da Prefeitura nos pagamentos e voltou a atender após aceitar proposta com um cronograma de pagamentos e a oferta de um fornecedor alternativo de combustível para os caminhões. Os Correios abriram hoje inscrição para concurso para 88 vagas e cadastro reserva. Os salários vão de R$ 1.900 a R$ 4.900. As inscrições podem ser feitas até dia 20 de outubro no site do Instituto Americano de Desenvolvimento. As taxas variam entre R$ 50 e R$ 70 e a prova deve ser realizada no dia 26 de novembro. O Tribunal Superior Eleitoral identificou 25 mil títulos de eleitor duplicados ou múltiplos. A fraude foi descoberta com o processo de cadastramento da impressão digital. Somente um homem tinha 52 títulos de eleitor. O sistema de biometria já atingiu 64 milhões de brasileiros desde 2008 e deve ser concluído até 2022. No Vale do Taquari, Lajeado é um município que deve encerrar a biometria por último. Já os eleitores do município de Cruzeiro do Sul têm até quarta-feira para cadastrar a digital. Quem não comparecer ao cartório eleitoral dentro do prazo tem o título cancelado, como você confere na reportagem da TV Univates. Lançada em 29 de março desse ano, a revisão para a cidade segue até o dia 11 de outubro. Já foram pelo menos três finais de semana de atendimento especial no cartório eleitoral de Lajeado. A identificação do eleitor com a coleta das digitais é um processo que o tribunal vem implantando e nós aqui da zona ainda temos o município de Cruzeiro do Sul e Lajeado agiliza o processo eleitoral em si e também a identificação é uma legitimidade do eleitor em que é ele que está votando mesmo. E lembrando que é obrigatório, ele precisa fazer isso. Sim, os eleitores de Cruzeiro do Sul que não fizerem o recadastramento até o dia 11 de outubro terão o título eleitoral cancelado. Para os eleitores que moram em Lajeado, o cadastro biométrico ainda não é obrigatório, mas já pode ser feito. Até o momento, 15.400 eleitores fizeram o procedimento. 3.100 só nesse ano. Esse prazo é mais extenso. A princípio, nós teremos até 2020 para realizar a revisão do eleitorado e o cadastro biométrico dos eleitores de Lajeado. Mas orientamos para que o pessoal não deixe para o final do prazo. Então, que venham aos poucos ao cartório eleitoral e também eles podem agendar o seu atendimento pelo site do Tribunal Regional Eleitoral que facilita a não espera do eleitor, ele é atendido daí com prioridade, porque ele fez o seu agendamento previamente. Depois do intervalo, veja a previsão do tempo para esta terça-feira. E ainda, jogadores do Grêmio levam alegria a crianças internadas em Hospital de Porto Alegre. A gente já volta. Estamos de volta e vamos à previsão do tempo de hoje. Mais uma semana começando com previsão de chuva em todo o estado, como podemos ver no nosso mapa. Em muitas partes, a segunda-feira já foi chuvosa e amanhã, nuvens carregadas se espalham por todas as regiões e por conta disso, pancadas de chuva devem ocorrer a qualquer momento do dia. Em outros, o sol pode até aparecer, mas entre nuvens e não é garantia de tempo firme. É melhor estar preparado, porque a terça-feira será marcada por instabilidade mesmo. E as temperaturas? Essas seguem altas, inclusive as mínimas. Olha só. Em Uruguaiana, mínima de 16 e máxima de 22 graus. Em Santa Cruz do Sul, termômetros entre 18 e 27, mesmo a mínima prevista aqui para a capital Porto Alegre, que terá máxima de 23 graus. No centro de Porto Alegre, hortas comunitárias começam a sair do papel. Esses espaços são uma alternativa de alimentação e convívio saudável para os moradores da capital gaúcha. Moradores do centro fazem mutirões para transformar este espaço em uma horta comunitária. O terreno na escadaria entre as ruas João Manuel e Fernando Machado foi cedido à Associação de Hortas Coletivas do Centro Histórico. A entidade começou no ano passado, quando esta jornalista sugeriu a criação de uma horta em um grupo de moradores do bairro no Facebook. O espaço, que estava tomado de lixo, vem se transformando. A ideia é de que a horta seja concluída até o final do ano. Os associados pagarão uma taxa para ajudar na manutenção e terão acesso a determinada quantidade de alimentos agroecológicos. Cada cidadão gaúcho consome mais de 8 litros de agrotóxicos por ano. O Rio Grande do Sul está acima da média nacional e isto que o Brasil já é campeão no consumo de venenos. Mas os benefícios de se ter acesso a uma horta comunitária vão muito além da saúde. O maior benefício é tu poder estar no meio do centro e tu conseguir ter um espaço de convívio com a natureza, que é tão difícil hoje em dia, ainda mais em espaços urbanos como Porto Alegre. E essa convivência entre as pessoas é super importante, porque ela vai além da alimentação saudável, vai também na saúde mental, além do que a gente está ocupando espaços ociosos com coisas legais para a comunidade. E as hortas também podem servir à educação. Também localizada no centro, a Escola Municipal Porto Alegre, voltada para o ensino a pessoas em situação de rua, conta com uma extensa área verde, com ervas, legumes e árvores frutíferas. Uma vez por semana, alunos de agronomia da URGS realizam oficinas com os estudantes da escola. Pela questão pedagógica, a gente não organizar todo o processo de plantio, tu dá um resgate para a escrita e para a palavra que tem mais significado, está no cotidiano da vida dele. A ideia do colégio é que a horta seja aberta à comunidade, mas ainda faltam recursos para viabilizar o acesso de maneira organizada. Além dessas duas hortas, um novo espaço pode surgir no bairro. A Associação de Hortas Coletivas do Centro Histórico está pleiteando junto à Prefeitura para que este terreno na Rua José do Patrocínio se torne uma horta comunitária. O espaço vai ser ocupado, que está um espaço vazio há 20 anos, ali no meio do centro, que os vizinhos do lado botam muros e grades para não invadirem. Então vai revitalizar o espaço, a gente vai poder ter mais uma área legal no meio do centro para conviver e, além de tudo, vai poder plantar um alimento super saudável e as pessoas vão poder desfrutar desse alimento saudável. A Prefeitura não concorda em ceder a área, mas promete ceder outro local para a criação de uma horta. A Jornada Nacional de Literatura de Passo Fundo deixou um gostinho de saudade. A boa notícia é que daqui a dois anos, ela e toda a inspiração que o evento provoca na gente vão voltar. A reportagem da UPF TV fez um balanço dos principais fatos da jornada e nos conta como foi o encerramento. Quase 30 mil pessoas vivendo a literatura durante cinco dias. O que esperar disso? Só podia ser uma grande jornada. A despedida veio em tom de nostalgia lá no Espaço Ariano Suassuna. É que só quem viveu essa semana intensa entende como foi. A cerimônia de encerramento começou com o espetáculo Poesia Eletrônica com o artista Lirinha. A despedida veio em tom de nostalgia lá no Espaço Ariano Suassuna. Depois vieram as homenagens, as pessoas envolvidas no fazer a construção e no acontecer dessa grande festa subiram ao palco. Elas foram homenageadas com o troféu Roseli do Lesque Preto. Muita emoção, porque sim, vai dar saudade. Mas também vai dar descanso. Foram cinco dias de muitas atividades. Era manhã, tarde e noite e às vezes a madrugada também. Na grande lona, nas tendas, nas exposições. E como se não bastasse tudo isso, ainda tinha na rua e no bar. O termo jornalização da cidade parecia até um pouco distante no começo, mas se fez muito próximo. Foi só ir para a rua que o caminho das artes se abriu. E a porta dos bares também. Leituras boêmias, a chance de trocar ideia bem de perto com o seu escritor favorito. Não é por acaso que fez tanto sucesso. É uma experiência nova. A gente queria, né, quando nos foi demandado e quando a gente propôs a jornalização da cidade. Agora nós podemos ver isso assim. Então que a cidade viu que não é a jornada, é nossa. E nas mesas de debate, muita literatura. Muito aprendizado, muita troca de ideia. Como sempre, sem perder a essência da jornada. E debates como esses não param por aqui. A jornada continua. A nova data foi confirmada para outubro de 2019. E até lá, a Francine já vai poder ter descansado bastante. É que ela passou a semana toda ali, do lado do palco, traduzindo tudo para quem não podia ouvir. Só saber que tu fez parte desse processo já suprime todo o cansaço que teve, né. Então, é ótimo. É uma experiência muito boa. que fica marcada também em nós, quanto profissionais. E teve também quem viu tudo lá de cima. Talvez de um ângulo um pouco diferente. Essa aí é Nayara, artista circense que veio de São Paulo só para a jornada. É um evento lindo. A gente teve a experiência de se apresentar para muitas crianças e adultos e adolescentes que nos recepcionaram de uma forma muito incrível, muito linda, muito carinhosa. A visita de jogadores do Grêmio animou hoje pequenos pacientes do Hospital Moinhos de Vento. A instituição fica entre o centro e a região norte da capital. Segundo especialistas, iniciativas como esta ajudam na recuperação das crianças e não só pelo bom andamento do time que está nas semifinais da Copa Libertadores da América. Receber a visita de um ídolo é emoção poderosa. Para Menotti, de 11 anos, ganhar um abraço e tirar fotos com Lucas Barrios e Beto Silva do Grêmio em seu quarto no hospital fez o coração acelerar. Ah, apareceu assim, tum, 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 tum. Ficou assim, aumentando cada vez mais a minha emoção. A visita dos jogadores do Grêmio movimentou a ala infantil do Hospital Moinhos de Vento. A alegria que a presença dos atletas traz para os pacientes tem sim poder terapêutico. E sempre que a gente conseguir proporcionar situações em que essas crianças ficam mais felizes, que possam liberar hormônios na sua corrente sanguínea, que facilitem a recuperação, é nessa forma que a gente acaba trabalhando. Vinícius fez uma cirurgia cardíaca na segunda-feira passada. A alegria é maior do que receber a alta hoje, somente a proporcionada pela presença dos ídolos. Os gremistas conversaram, tiraram fotos, assinaram a bola. Aliás, os planos imediatos de Vinícius envolvem justamente a bola. me recuperar e esperar eu tentar se alguém vai me escolher para eu jogar no Grêmio. Eu até tinha brincado com eles, ah, quem sabe eles vão te visitar lá no hospital, porque eu sei que de vez em quando eles vêm, né? Mas não esperava, né? Foi uma emoção muito grande para mim e com certeza para ele, porque tenho certeza que ele vai ajudar muito na recuperação dele. A cirurgia dele já foi um sucesso. Os atletas visitaram dois andares da ala infantil, onde 38 pacientes estão internados. Por onde passaram, levaram alegria. Eu tirei a foto com o geromel. Ah, que legal! E esses jogadores daqui, você já conhecia eles? Esses que vieram hoje? Hum, não. Mas gostou de conhecer? Sim. A próxima que a gente vier, a gente vai trazer até mais camisas, né? Que acho que muitas crianças merecem, merecem muitas coisas pela luta que elas têm dia a dia. Acho que é uma alegria muito grande vir aqui. Para Lucas Barrios, a visita tem um significado ainda mais especial. A doença da irmã na infância marcou o atacante. Minha irmã, que teve um problema, que ela é síndrome de Down, e sempre sou um cara que gosta de ajudar essas pessoas, e tratar de dar essa possibilidade para que não somente seja uma ajuda econômica, mas de carinho e de afeto também. amanhã, os atletas do Internacional prometem visitar a ala infantil do Hospital Moinhos de Vento. E a semana começa com um show na capital. Ian Anderson retorna a Porto Alegre com o melhor do repertório de Getro Tool. E quem vai nos contar onde vai ser o show é a repórter Dalva Bavaresco. Boa noite, Dalva. Boa noite, Fernanda. Boa noite a todos. vai ser aqui no auditório Araújo Viana que fica aqui no Parque da Redenção em Porto Alegre. A gente vai mostrar para vocês um pouquinho do movimento que começa a aumentar agora porque o show começa a partir das nove horas da noite. Aqui do lado também dá para ver as camisetas que estão à venda. Camisetas dessa banda britânica famosa que marcou época fundada há cerca de cinquenta anos. Tem muitos fãs espalhados por todo mundo e um deles está aqui veio prestigiar o show é o Luiz. Luiz, expectativa com o show dessa noite. Boa noite. Olha, boa noite, boa noite, boa noite a todos. É expectativa porque o Jetto já é uma banda que tem uma tradição em vir aqui em Porto Alegre. É um dos ícones do rock progressivo. Então, quer dizer, uma coisa que chama característica é ele ser flautista de primeira, no caso. Então, espero que o show seja sensacional. Ainda dá tempo, venham como puderem. Você é músico também? Por que admira tanto o trabalho desses caras? É porque é um tipo de som que exige um pouco mais do músico, no caso. Tem influências de blues, tem influências de jazz, tem influências da música folclórica britânica. Então, todas essas influências, no caso, causam como se fosse um caldo de informação para a gente que é músico. Muito obrigada pela entrevista e ótimo show. Obrigado, querida. Abraço a todos. Tchau, tchau. Isso aí o show entrando Ian Anderson, ele que vai estar no vocal, também na flauta e no violão. Ainda tem ingressos disponíveis, os ingressos custam de 100 a 300 reais. Então, se você tiver interesse, o show começa às 9 horas da noite. Ainda dá para passar e vir aqui no auditório Araújo Viana conferir o melhor, os clássicos da banda britânica Jethro Tull. Fernanda, é com você. Ok, Dalva. Obrigada. E a gente se despede com imagens da Romaria de Nossa Senhora de Fátima em Erechim. A TV Bom Dia, nossa parceira na região norte, registrou a demonstração de fé que reuniu mais de 60 mil pessoas nesse domingo. Na sequência, você fica com o TVE Esportes. Nós voltamos amanhã às 7h15. Uma ótima noite para você e até lá. e até lá. E a gente se despede